Esse carro tem 30 mil quilômetros, e aí quando você aparece umas coisas dessa pela frente, que é muito raro de acontecer. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos. Hoje fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar um leilão muito legal. Esse leilão que eu vou fazer, MGL. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Tá chegando agora? Deixa um like, se inscreve nesse canal, que todo dia tem vídeo de leão pra você. São 103 lotes, são, se não me engano, 98 Logans. E tem um Celta, eu vou mostrar durante esse vídeo, com 30 mil quilômetros rodados. Quem pode participar, qualquer pessoa pode participar, vai ter dia de visita, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Só pra você ter uma ideia, os carros, eles estão com bateria, tem chave, chave reserva, tem manual. Que todos passavam por revisões. Eu rodei isso aqui, galera. Só pra você ter uma ideia. Tem aqui, tem lá do outro lado, e dá volta no quarteirão. Todo tipo de carro, ou seja, tem logo. Tem muito longa. A pessoa que comprar, vai ter que tirar, né? O adesivo, vai ter que tirar esse adesivo aqui. Aí leva assim, belezinha. Só que os pneus, esses carros estão bons. Olha por dentro. Ó, isso aqui é um exemplo, tá? Ó. Olha o estado de conservação desses carros. E todos, cara, estão na mesma pegada. Todos passaram por revisão, até a hora de parar com tudo. E a nova frota já chegou lá. Aliás, esse aqui vai pra leilão também. Tá vendo, ó? Vamos te mostrar aqui. Esse aqui, não sei quantos lugares tinha que me falar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Olha que legal isso aqui, ó. Olha como que ele tá, gente. Tudo isso aqui, ó. Galera, se você tá afim realmente saber... Aí, Edu, quanto que custa? Porque todo vídeo eu coloco na descrição um link. Nesse link você clica e você cai exatamente pra dentro do leilão. Lá vai ter todos os valores de todos esses carros. Edu, qual que é o valor, cara? Simples assim. Seria muito fácil eu falar assim, ó. O valor desse carro começou com tanto. Mas são 103 lotes. É impossível falar todos os lotes. Por exemplo, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É o lote número 76. Todos, ó. Olha o pneu desses carros, cara. Isso aqui é uma coisa legal dentro do leilão. Isso aqui eu falo que é achado. Porque eu rodo o Brasil inteiro. E achar, por exemplo, mais de 100 lotes na mesma pegada, no mesmo nível, cara, é muito difícil de encontrar uma coisa dessa. Ó. Vai vendo. Ó, tá vendo esses aqui? Olha o estado de conservação desses carros. Eu nunca vi leilão onde eles vão botar tudo pra leilão e eles ainda guardam debaixo de capa. Só pra você ter uma ideia, que veja aqui, ó. Ó, vamos tirar isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Já deu pra perceber como que ele tá. Então, ele tá com as folhinhas aqui porque tem árvore, não tem problema. Já tiraram adesivo. Isso aqui é uma coisa que você tem que tirar. Agora, quer ver? Vem cá aqui comigo, ó. Se liga nisso aqui, ó. Ó por dentro desse aqui. Ó como que ele tá novinho. Você percebeu? Eu duvido você chegar dentro de um leilão e achar uma coisa dessa. Qualquer leilão. Vai em leilão de locador. Qualquer tipo de leilão. Achar carro nessa pegada aqui, cara. Ó, por exemplo. Esse aqui, ó. Tá com 90... A próxima troca de óleo é com 97. Ele foi trocado com 87.000 km rodado. Nesse aqui, ó. E tá nessa pegada aqui. Eu vou te contar uma coisa. Meu amigo, pra quem tá atrás de carro pra trabalhar com aplicativo, aqui tem 98 locans. Pretos. Desce a pegada. Pra quem quer trabalhar com motorista pra ganhar dinheiro. Isso aqui é uma mina de ouro. Principalmente pra quem quer comprar e alugar. Pra quem vai trabalhar com aplicativo. Isso aqui é uma beleza, mano. Eles só tão assim pra proteger do tempo, cara. Então, você não vai pegar carro com pintura queimada. Apenas tá sujo, né? Dá uma lavada e tá tudo certo. Ó, outro. Dá mesmo a pegar. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo pra leilão, galera. É tudo logo desse assim, ó. Preto. Tudo assim, preto, cara. E eu vou te contar. Faz tempo que eu não vejo um leilão assim, cara. De carro. Sabe o que dá gosto de mostrar? E você fala assim, meu. As pessoas vão se beneficiar, cara. A sugestão que eu dou é o seguinte, cara. Tá vendo? Todos têm chave e chave reserva. Eu tô mostrando o leilão muito antes de acontecer. Muito antes. Que a pegada desse canal é mostrar o que vem pela frente pra todo mundo se preparar. Calma. Tem pra todo mundo. Calma. Quanto que custa o carro numa loja? Você vai pagar dentro do leilão. Um arremate, mas 5% de taxa pra leiloeiro. Essa é a conta reversa que você tem que fazer. Aí você põe na ponta do lápis qual que é a finalidade de compra. Edu, eu vou usar o carro. É uma conta. Edu, vou comprar para alugar pra quem faz aplicativo. É uma outra conta. Edu, vou comprar pra revender e ganhar dinheiro. É uma outra situação, entendeu? Então põe todas essas situações na ponta do lápis. E vai com o carro. Olha lá. Olha esse Logan, cara. Todos eles têm bateria. Mas o que eles fizeram aqui? Eles desligaram a bateria. Tem chave e chave reserva pra todos. Eles desligaram a bateria, cara. Por questão de segurança. É óbvio. Aí você vê aqui, ó. Todos têm manual também. Manual. E o documento do ano. Sacou? Você pega o documento do ano aqui, ó. Você pode pegar o carro e sair andando. Normal. Tem uma situação assim, bem curiosa, que é o seguinte. Esses carros, se você é órgão público, eles têm a placa Brasil. Quem comprar vai ter que regularizar, passar a placa Mercosul. Essa placa aqui é branca. Então, é mesmo trâmite. Comprou, arrematou, o lelão liberou, caiu na conta, tudo mais. Vem aqui, retira o carro. Pode fazer o que quiser. Passa o carro pro teu nome. Aí você vai botar a placa Mercosul, que vai ser a nova placa. Tá vendo, ó? Eu comecei lá na frente, ó. Tô vindo aqui, tô vindo aqui. Tem toda essa situação aqui, ó. Tudo isso aqui. Galera, só pra você ver. Onde eu tô, cara? Eu tô aqui em São Paulo. Esse aqui é o bairro de Ingenópolis, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Fica do ladinho do aeroporto de Congonhas, do parque do Ibirapuera. Vai ter a visitação. Então, isso que eu tô fazendo, eu tô antecipando pra você, você vai poder fazer, tá? Vai com calma. O leilão é muito legal, o MGL. Já comprei bastante carro do MGL. É um leilão muito bacana, cara. Eles trabalham certinho, direitinho. Por isso que eu tô mostrando isso. E aí, quando você aparece umas coisas dessa pela frente, que é muito raro de acontecer. Cara, eu viajo o Brasil inteiro. E eu te falo, achar uma coisa dessa, pegar uma frota dessa, que vai ser vendida por unidade. Você pode chegar e comprar tudo, se quiser também. Você vai ser vendido por unidade. Achar uma coisa dessa, completamente conservada. Cara, eu vou te falar que faz tempo que eu não vejo uma coisa dessa, viu? Faz muito tempo, ó. Mesma coisa aqui. Só pra você ter uma ideia, tem aquele galpão cheio de carro. Já vou chegar lá. Tem mais esses aqui. Fica comigo até o final do vídeo. Eu vou fazer dois vídeos, tá? Porque é muito carro. Tudo isso aqui, ó. Tudo pra leilão, cara. Ó, tudo pra leilão. Vamos abrir mais um aqui. Esse aqui tá fechado, ó. Pra você ver o cuidado que eles fizeram, ó. Botaram a capa. E botaram até um barbante pra segurar, realmente, pra não voar. Aí chega eu aqui. Putz, acabei de quebrar o barbante, mano. Putz, que sacanagem, né, meu? Ah, já que eu quebrei, vou mostrar mesmo, né? Putz, que sacanagem. Eu quebrei o negócio. Mas vai por uma boa causa. Quer ver? Vamos chegar esse aqui, ó. Esse carro, comecei lá, lá no fundão do pátio e tudo mais, tá? Se liga o que vai acontecer. Só pra te mostrar. Vamos mostrar? Ó. Mesma coisa, galera. Mesma coisa. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Tá faltando a capinha, tá? Mas é coisa de trânsito. Todos tão pegando, tão ligando. Inclusive, até falar assim, ah, é dual, lote 34. Os carros tão com gasolina, tá? Eles não tão zerados. Falei, sério? Então dá pra sair andando. Dá. Ó por dentro. Ó por dentro de um carro desse. Que doido, né, cara? Ó que legal. Com chave. Todos que tem chave reserva. O estado de conservação deles por dentro são todos parecidos, tá? Esse aqui, por exemplo, ó. A troca de óleo foi com 89 mil km rodado, cara. 89. E tem um detalhe muito louco desses carros aqui que me falaram. Por ser carro de trabalho, né? Pessoas trabalhando, fazendo a fiscalização, que é uma coisa muito legal desse órgão aqui. É o seguinte. Só trabalhava pessoas e andavam pessoas aqui no banco da frente. Só. Porque no banco de trás não ia ninguém. Olha como tá isso. Cara, imagina você comprar um carro dentro do leilão onde ninguém sentou no banco de trás. Isso aqui tá dando pau em muito leilão, hein? Vixe, cara. Faz tempo que eu não vejo o leilão que tem uma pegada dessa aqui. Há muito tempo, ó. Essa rua aqui é a mesma coisa. Isso aqui, pra você ter uma ideia, dá a volta no quarteirão inteiro. É um quarteirão inteiro de carro pra leilão, tá? Eu tô no bairro de Indianópolis. Quem vai fazer mais uma vez MGL. Todas as informações estão onde? Coloca nos comentários. Onde estão todas as informações? Eu já falei nesse vídeo, sacou? Mas tem certeza que muita gente vai perguntar. Edu, aonde é? Edu, qual que é o endereço? Tá tudo na descrição. Aliás, meu amigo, isso aqui, por se tratar de um achado, muita gente nem tem ideia que isso vai pro leilão. E muita gente pode se beneficiar com isso. Então eu te peço, meu amigo, nada mais justo, né? Deixa um like, se inscreve nesse canal. Tem um like aqui embaixo, você aperta, ele não vai te dar choque. Você fica tranquilo, cara. Você aperta esse botão que ajuda bastante esse canal a crescer cada vez mais. E daqui a pouquinho a gente chega a um milhão de inscritos, cara. Ó, mesma pegada. Nem adianta eu ficar mostrando tudo, porque é tudo igual. Saca? É tudo igual nessa pegada aqui, ó. Logan, 2018. Com, no máximo, 90 km rodado. Os pneus são bons. Todos passando por revisão. Tá tudo no manual lá, tudo mais, cara. Vai pra lá e vem pra cá. Deixa eu te mostrar aqui, cara. Olha que doido. Você já viu uma coisa dessa? Ó, leilão, leilão. Tudo pra leilão e tudo guardadinho, cara. Cara, eu tô me divertindo aqui, sabe por quê, cara? Porque, meu, eu fico feliz de achar uma coisa dessa, que faz tempo que eu não acho uma coisa dessa. Ó, por exemplo. Nossa, Edu, tá sujo. Tá nada, cara. Olha a árvore aqui. Não tem segredo. Isso aqui, cara, eu acabei de tirar. Tá ventando pra caramba. Caiu, não tem jeito, sacou? Aí você chega assim com a tua mãozinha, faz assim, ó. Já era. Vou mandar uma barra. Tem mais um aqui, ó. Esse aqui tá fechado. Tem mais aqui, mais aqui, mais ali, mais ali, tá? Então, você viu tudo isso aqui, ó. Tudo pra leilão. Aí você vem aqui no galpão. Tcharam! Esse aqui é o mais velhinho. Então, é uma frota aqui e resolveram vender. Legal, cara. Deixa eu te mostrar uma coisa nesse galpão que é muito louco. Tem todas as informações, tá? Sabe o que é legal, cara? Eu vou dar a grande jogada. Você vai no portão de transparência, todos esses carros. Tem todas as informações lá. Quando foi comprado, quando passou por revisão. Tem tudo lá, tá? É uma informação legal a mais de se ter. Mas, beleza, ó. Tá vendo esse Celta aqui, cara? Eu vou te contar. Sabe a relíquia da relíquia da relíquia da relíquia? É esse Celta aqui. Lembra quando falo dentro de lelão? Que Celta. Duas portas. Pé de boi que não tem nada. É o mais honesto possível e imaginável. Só que eu vou te contar uma coisa. Esse carro tem 30 mil quilômetros. Um Celta, duas portas. Peladinho, cara. Tem 30 mil quilômetros rodados. Eu tava até dando uma olhada, falei, não acredito. Olha isso. Ó o motor dele, cara. Tá zerado. Zerado. Ó por dentro, ó. Só pra te mostrar. Deixa eu fechar aqui, ó. Por dentro. Ele tá empoeiradão assim. Todos estão empoeirados. Mas eles estão guardados. Então, como tá no galpão, já não precisa mais de capa pra proteger. Esse aqui é o lote número dois, cara. Sabe aqueles lotes que eu mostro assim? Cara, eu não devia ter mostrado uma coisa dessa. Mas você tá aqui, você deixou o like. Então eu vou mostrar pra você. Tem 30 mil km um Celta desse. E eu te falo, onde você encontra um carro desse com 30 mil dentro do leilão? Você não acha, tá? Só pra você não achar uma coisa dessa. Se liga. Ó. Ó como que tá por dentro, cara. Caraca, tá novo. E mais uma vez, nunca ninguém sentou no banco de trás. Nada, zero, cara. Tudo original, não tem nem som, cara. Porque é realmente carro pra trabalho. Isso aqui, eu vou te contar uma coisa, meu amigo. Isso aqui não é nem pra revender, tá? Isso aqui é bom pra você pegar, comprar e usar. Cara, e lógico que vai ser caro um carro desse, né? Quem quer comprar um Celta com 32 mil km rodado? Cara, não tem uma coisa do... Pretinho ainda? Pneu bom? Cara, a tinta tá arranhada, matéria, tudo bem, cara? Cara, que louco um negócio desse, ó. Só pra você ter uma ideia, não tem nem o limpador aqui atrás, cara. Só que não tem nenhum limpador. Que é o modelo mais básico possível que tem. Cara, olha isso aqui. Louco, né? Vai me dizer que você encontra isso em algum lugar. Você não acha. Aliás, você só acha nesse canal. Porque eu faço questão de achar isso pra você. E pegar bons leilões no Brasil inteiro. E achar isso pra você. Por isso que esse canal é grande. Sacou? Tem dois carros aqui que me falaram. Dois ou três carros. Que precisam um pouco mais de manutenção. Uma revisão melhor no motor, tá? Por isso, acho que são dois ou três lotes. Que estão com valor bem abaixo do normal. Porque esses carros precisam de uma atenção muito maior. Mas de resto, cara. Acho que a tabela desses carros é 45, 44 pau. E tava começando o valor inicial por 23 ou 24. Tá tudo aqui embaixo nas informações, tá? Ó, vamos pegar um normal. Ó, número 10, vai. O Lorde número 10. Isso aqui, ó. Vou mostrar. Galera, tá sem luz aqui. Não tem problema. Mas mesmo assim, dá pra mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Ó, se liga. Ó como que ele tá. Que legal, né? Aí você chega aqui, cara. Aqui atrás, tá fechado. Eu queria mostrar o banco de trás, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Na luz aqui, ó. Ó. Aí você vai chegando aqui no cantinho. Os covos estão bem guardadinhos, cara. Isso que é muito legal, ó. Ó, lote número 4. Lote número 4. Isso aqui é pegadinha de... Tá vendo? De gatinho. Mas tudo certo. Não tem problema. Vamos ver aqui, ó. Lote número 4. Olha isso aqui. Rapaz, tá novo, hein? Meu, que tempo doido em São Paulo. Botava um sol de 30 e poucos de rachar o coco. Agora vai chover. Virou o tempo. Vamos andar aqui que ainda dá pra mostrar pra vocês, ó. Mais aqui, ó. Olha que legal, cara. Deixa eu mostrar aqui. Ó, não esquece que vai ter mais um videozão pra vocês, tá? Tem isso aqui e tem muito mais, cara. Fica comigo até o final. E não esquece que eu vou mostrar mais pra vocês, ó. Vai aqui, ó. Mais Logan, Logan. Então tudo que eu tô mostrando, cara, tudo isso, é tudo de Logan, tá bom? Deixa eu dar a volta aqui, ó. Deixa eu passar. Deixa eu passar aqui embaixo, ó. Vem comigo. Cara, olha o... Eu consigo autorização pra entrar, cara. Pra mostrar pra vocês. Eu tenho certeza. Coloca nos comentários. A galera nem sabe que isso aqui existe. Não, ó. Só pra você ter uma ideia. Isso aqui, ó. Eu vou mostrar no outro video. Que vai começar aqui, ó. Vai lá pra baixo. Tudo de Logan pra vender. Tudo da mesma pegada, tá bom? Então, meu amigo, quem vai fazer MGL e leilões? As informações tá aqui embaixo. Quando vai ser? Qual que é o link? Como que faz a visitação? Edu, me ajuda, pelo amor de Deus. A tua ajuda tá na descrição. Clica lá que você vai cair no leilão oficial. Toma cuidado com o leilão falso. Então, o que eu mostro, o que eu indico aqui embaixo na descrição, você clica e é verdadeiro. Fica tranquilo, tá bom? Se você gostou, meu amigo, deixa um like, se inscreve nesse canal. Não esquece, tamo sempre junto. Tchau.